O TV golaço traz Edgar, da equipe do Mistura, né? Como você viu a equipe nesse jogo de hoje? Bom, a equipe, no começo do primeiro tempo, exportou bem. Tivemos bastante chance de gol, né? Despertosamos. Agora entrou mais consciente, mais concentrado e conseguimos fazer o resultado. E aí, pra seguir o campeonato, o que vocês pretendem fazer pra continuar ganhando o jogo? Bom, o Vardiano é simples. É muita vontade. E, num todo, precisamos de um grupo inteiro, completo, né? Eu acho que o mais é isso. Acho que a equipe, no decorrer do campeonato, vai se acertando melhor e pegando um conjunto melhor também. Acho que, pra isso, é o mais que precisamos. Obrigado. Daniel de Paula, TV golaço. TV que vai ter você.